Olá muito obrigado senhoras e senhores 24 de agosto de 2023 a primeira piada curta de hoje começa com de alguma família hipoteca batoteiro na casa da minha vizinha todos são gordos é também uma casa de esportista lá não falta a bola é assim família vamos parar de ser esqueceu o termo é assim vamos parar de jogar o livro pela capa só porque a dama tem mais de dois furos na orelha piercing no nariz na língua e no umbigo tatuagem entre os seios esquece a puta a minha avó costumava dizer o meu neto eu tenho saudades de como de quando luanda escrevia com o porque luanda de hoje em dia cheira a cocô de um tempo essa parte meu foco agora como que eu creio estou sonhando com coisas grandes agora meu foco é sonhando e peço também a vocês sonham com coisas grandes meu Deus fui fazer exame de urina as moças enfermeiras gostaram muito do meu resultado xixi do meu irmão é muito bom maluco diogo é assim perguntei a um traficante de órgãos mas porque é que tu fazes isso tu não tens coração ele mandou e disse para criança ou para adulto já o meu avô costumava dizer o mp lá agora o mp cá mas aplausos fortes família tá mas netflix família para todo o pessoal que gostam de futebol família na europa onde no campeonato que só pode jogar pessoas rabudo é o campeonato alemão bundesliga os preguiçosos estão sempre deitados as pessoas em coma não merecem emprego família assim não deixem que os obstáculos da caminhada definam a meta se o princípio for difícil provavelmente o final vai ser pior por norma os pais africanos apresentam assim os seus filhos este é o meu filho tiago é formado em direito agora imaginem o pai do marimbondo esse é o meu filho joaquim e é formado em desvios de estradas depois do que eu ouvi o joaquim e quando atuava decidi que a minha nova profissão vai ser professor de canto quem tiver interessado só explicar se é o canto direito ou o canto esquerdo esse é o meu filho kelson é da trx ai meu deus vou preso a minha família é tão pobre que todo nosso álbum de fotografia é negativo não olá dessa vez é sério se sofrimento ensina a ser homem amor enfim vermelho Fechar-me. Ah, vou fechar-me, hein? Já! Bota em conta. Senhores e senhores, foi informado a utilidade pública que o ponto fraco dos mulatos são as vogais. Senhoras e senhores, muito obrigado por vocês terem presente no nosso show. Terminamos por aqui. Próxima semana temos mais. Os dois nos abençoam. Esse é o Edo Xemi. Dê noi, família. Obrigado. Próxima semana, traz alguém, traz alguém também, traz alguém. Tens irmãs não vieram.